E agora vai subir na escada ali para descer de tirolesa, beleza? Um rim e meio, um rim e meio. R$29,00 e pouco, o que eu coloquei foi mais verdura aqui, por isso que está cheio, mas não. R$40,00 da minha mãe. Olha, gente, a casa de engenho, a gente vai degustar rapaduras logo depois do almoço, porque é a sobremesa, galera. Olha só. Não dá para sentir nada aí. Vai, vai, vai cair. Olha, degustação aqui do engenho, da açúcar. Vai, vai. Está quente, né? E aí? Hum, não dá bem. Olha, ele fala que é degustação de rapadura. Que rapadura é essa? Mole, mole, mole. Estava saindo do banheiro. Fiquei encantada com a vista. Não sei, há pouco tempo, né? Estou esperando aí fazer digestão, porque são muitas aventuras, né, gente? Não queremos vomitar. Não hoje, nem nunca. Será que eu consigo? Meu Deus, vale a gente é mais fina do que eu imaginava. Que é isso, Brasil. Vou cantar. Tchau. 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 Tem como lá o Slack Line. É difícil ver, gente. Bem fininha a corda. Será que eu desse é um pouquinho maior? Mas, enfim. Ai, tem um arborismo de massa! Arborismo de adultos. Ai, eu adoro. Aventureira. Arborismo de adultos. A meninazinha ali, ó A tabela aqui, ó Quem conseguir fazer 400 pontos Ganha pastel e cadu de cana Será que eles conseguiram? Ou eu? Olha aí, gente Será que vamos conseguir? Olha, Pedro Vermelho Desmontou tudo Eu dei um zoom pra ver Desmontou tudo ali Ai, gente, as minhas últimas Três flechas foram a da acepção Que eu não entendi Elas não perfuraram lá o negócio Teve uma que até bateu no vermelho Na parte vermelha do círculo Mas ela não entrou As três, eu não sei porquê Porque as três primeiras Que eram as mais difíceis Que eu nunca tinha feito isso Entraram lá no alvo Enfim, na vida que eu esperava mais de mim mesma Olha aí, gente Tirolesa dupla maior do norte e nordeste Vamos lá Entra agora lá Pro local que a gente salta, né Pra sair na tirolesa dupla Tem um caminhozinho pra andar Acho que é um quilômetro mais ou menos Só que tem uns equipamentos aqui Que são pesados, ó Dificulta um pouco Olha aí, ó Você já caminhou 200 metros Falta mais 600 e pouco Olha ali, gente, a subida Não sei se dá pra ver, ó Deu um polvo ali Será que desistiram? Muitos metros ainda Tem essa escadaria enorme Oh, meu Jesus Ai, nada é fácil nessa vida mesmo Além de não ser de graça Cansa muito Olha que vista linda Não sei se vocês conseguem ver Eita, Brasil Próxima sou eu Eu vou só A Tirolesa dupla Mas eu vou só, né Porque a vida é essa A Tirolesa dupla E aí as molas que amortecem. Nossa, é muito bonita a vista. Realmente vale a pena, a subida é íngreme, o cansaço. Olha, gente, os patitos. Os patitos bonitos. Olha, Brasil. E aí, a pedra de trás do pacoteiro, a delas vai estar estirada. Ah, menino. E aí, a pedra de trás do pacoteiro. E aí, a pedra de trás do pacoteiro. Cinco horas da tarde. Indo embora toda molhada depois do wakeboard. E aí, a pedra de trás do pacoteiro. Vamos lá. Vamos lá.